Em um lugar, em minha casa, se você quiser Só não repare na bagunça do meu coração Já faz um tempo que também não moro mais em mim Então ouvi você bater na porta e quis abrir Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar, pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim Traga tudo que é teu, pois tem lugar Que eu seja a sua casa, seu altar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada canto vazio pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Mora em mim Mora em mim, Pai Mora em mim Não se incomode em ficar Eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar, pode mudar o que quiser Vem morar, pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim E traga tudo Traga tudo que é teu, pois tem lugar Que eu seja a sua casa, seu altar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada canto vazio pode preencher Com tudo que tem de melhor Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua Pode entrar, eu abro a porta para receber você E cada canto vazio pode preencher Pode entrar, eu abro a porta para receber você Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Mora em mim Mora em mim Mora em mim Mora em mim Mora em mim